Música 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 Um dia, sei lá, vai virar e o sonho vai virar É a verdade Eu é que o tempo me lhe darei sempre e eu me contarei A felicidade A luz do acuíço me fez bem Música E eu me guatou Desde meus sonhos De me ser você Você Música